salve salve galerinha tudo beleza com vocês sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal galera eu tô numa sessão pública aqui beleza a gente tá seguindo aqui alguns SGT para nossa série e hoje eu trombei aqui na sessão com taxa lenta galera um tal de taxa lenta mesmo olha isso galera como vocês sabem a galera tá se escondendo em tags aí com nada a ver então a gente vai ver o que que a gente pode fazer com esse tal de taxa lenta aqui mesmo vamos lá você não merece estar aqui entre nós seu merda toma toma já peguei logo na faca já para iniciar a brincadeira a gente já pegou na faca aqui a gente já dá início a nossa a nossa brincadeira né galera agora eu entendi agora eu saquei eu espero que vocês gostem do vídeo se você não for inscrito do canal já posso fazer isso que se inscreva compartilhe o vídeo sempre com seus amigos beleza e é nós agora todas as peças se encaixaram como tá falando já peço aí aos senhores que deixem seus likes porque é muito difícil de estar fazendo esse tipo de vídeo para vocês aqui beleza galera vamos lá vamos que vamos trocar de traje aqui que esse trajezinho aqui tá muito um traje com capacete balístico né vamos que vamos galera vamos que vamos espero que vocês realmente gostem vamos lá taxa lenta para vocês mais um vídeo para série galera e eu queria agradecer aqui ao tony souza que me prestou essa continha aqui que foi feita um vídeo lá no cirdunca e agora o nosso primeiro vídeo aí com com essa conta aqui da série beleza vamos lá já foi ali o macote vai querer peitar mesmo será velho a galera como vocês podem saber aí a galera do comando do sg30 se escondendo atrás de ideias aí com nada a ver mano então a gente vai sair fazendo vídeo em quem a gente pegar na sessão a gente vai sair fazendo vídeo não importa aí dê o que é bom bom vamos mais uma beleza zero lá eu queria desejar um grande abraço aí ele desejar um grande abraço a todos os membros são os membros e os membros são 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 os membros e vocês são muito importante para nós beleza tamo junto sempre galera vocês nos inspiram a tá fazendo esses vídeos para vocês aqui ok e se você tá gostando dessa série deixa aí seu feedback seu comentário aí embaixo do vídeo aqui embaixo beleza olha aí o moleque tá tacando lança aqui velho ó olha eu ia Eli é teco 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 mano lá mas eles não CF Almey mas eles não a Mãe da mar deша mas ele não faram de de usar o teco teco mano vocês têm que parar com isso mano é mesmo vamos ver existem parar de usar steal-se teu teco mano para de pegar mano vocês ficam pegando vadão de cara que não sabe jogar mano jogando teco teco e tbs para com isso velho lá e para de pegar a corda algum cara que não sabe jogar um telégunto forgot um cetade um lança, mano, fica com o negócio de fica com o negócio de teco teco, aquelas rajadas de teleguiado, para com isso mano, isso não existe não, velho, em treta galera, isso não existe em treta, galera, inserção pública negócio de rajada de teleguiado negócio de teco teco, para com isso, galera, para com isso, vocês só vão se dar mal velho vamos lá, galera, vamos pra cima aí do taxa lenta meu irmão, o senhor da teco teco ai, caramba só o que faltava mesmo, né, galera, jogar com cara que joga de teco teco mano, tá que pariu, o cara o cara pega o TBS e fica toque, 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 toque para a porra do, meu Deus, vamos lá vamos lá cada qual joga do seu jeito, né, galera, então vamos lá só o que eu posso dizer aí, que estão pegando corda de gente que não sabe jogar, mano então vamos, vamos que vamos nunca será um tryhard, velho, desse jeito nunca será um tryhard tacar uns lancinhos ali, que eu sei que ele vai vir de sniper para balançar a tela dele e não pode acontecer, né, medo e não pode acontecer, velho, de eu estou aqui, pelo amor de Deus eu não gosto de R.P.G. tá o cara que gosta de hd rpg né então vamos lá galera nem sei quanto tá aí ó o placar família caraca já até me esqueci mano tomou tomou nada vixi mano o moleque 4 a 1 boa 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 4 a 1 moleque pegou o tbs em mano 4 a 1 mano vamos que vamos família vai deixando vai deixando seu like deixa aproveita também deixa um comentário aí e não esqueçam família opa tomou 5 a 1 não esqueçam próximo domingo aí a gente vai estar sorteando uma continha upada para vocês beleza lá do canal do rony game o canal do rony game vai tá sorteando a conta porque ele bateu a meta que ele precisava no canal dele então ele vai sortear ele vai dar essa conta para sorteio aí entre os inscritos ok galera ah mano eu vou eu vou para cima vou botar a cara não vou ficar me escondendo não mano o cara tá lá do outro lado lá bom então se você não é inscrito do canal do rony game vai lá corre lá beleza se inscreve no canal dele comenta lá no vídeo e boa sorte galera toma ali meu irmão olha lá que teleguiado bonito em bruno vou te falar uma coisa você tá demais hein moleque 6 a 1 galera em cima do taxa lenta do comando desce gt mais um vídeo da nossa série aqui vamos que vamos só ó ó a continha top aí do nosso amigo o tony souza e lembrando galera quando esse vídeo for postado a conta já vai tá devolvida para o nosso parceiro lá o tony souza beleza e eu junto obrigado tony nós molecote Entrou lá pra dentro Entrou lá pra dentro Eu vou buscar ele lá dentro Vou buscar ele lá dentro Ah, jato, 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 jato Olha aqui, polícia Tá de quatro lentes, provavelmente E o cara vai ficar rajando na gente Deve ser outro DSGT Tá vendo que a gente tá batendo aqui no taxa lenta E tá querendo aqui ajudar o molecote Olha aí Desce do jato, quer ajudar, desce do jato Vem pra baixo, vamos lá Não vai pegar kill, mano O moleque deve estar de quatro lentes, mano Vai estar rajando desse jeito aí, ó Porra, fica difícil, hein, mano Não vai, não vai pegar kill, velho Não vai pegar kill, mano Não vai, não adianta, não vai Porra Não vai, não vai O moleque tá de quatro lentes, realmente, mano Realmente ele tá de quatro lentes Porra, aí fica difícil, hein, mano Cadê? Olha lá O jato já foi, ó Só veio atrapalhar a nossa treta, mano Taxa lenta, acho que não quer mais nada por ali, ó É, eu acho que o vídeo foi esse, hein, galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se você não for inscrito no nosso canal Já vai se inscrevendo aí Beleza? Aproveita, deixa aquele like pra nós Nos ajuda a estar compartilhando Traga mais um amigo aí Para se inscrever no nosso canal E é nóis, ok? Molecote Ficamos junto Valeu Falou E fui, galera Tchau 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 Tchau